Olá, bem-vindos ao Cozinha Comigo. Eu sou o Joaquim Amaral e vou-vos acompanhar neste desafio de tornarmos a cozinha acessível a todos. O meu compromisso será um bocadinho tentar-vos ensinar os básicos para que vocês daqui a algum tempo consigam comigo também elaborar uma série de pratos mais complicados. Nós neste momento vamos começar com dicas semanais em que vos vou dando ideias e sugestões para que vocês possam acompanhar melhor o programa e depois no evoluir perceberem que essas dicas vão dar bastante vantagem para depois acompanharmos os pratos. Claro que os pratos serão sempre, e notem bem isto, os pratos serão sempre acompanhados em tempo real, para que vocês não fiquem com a sensação de que não vou conseguir porque me faltaram aqueles 20 minutos em que eu não sei o que aconteceu, enquanto o seu foi tomar um café e o prato ficou a cozinhar sem nós vermos. Eu quero que vocês percebam, vamos funcionar um bocadinho como um workshop em que eu vos vou mostrar que em essencialmente 30 minutos vamos sempre conseguir fazer uma sopa, um prato completo e uma sobremesa. Depois, claro que durante a semana terei sempre formas de comunicar convosco, além de querer aceitar as vossas sugestões, lançar-vos alguns desafios e podermos, pronto, através das redes redes sociais e vocês subscrevendo este canal do YouTube que estamos a criar, poderem interagir comigo, poderem pôr dúvidas, mesmo isto sendo uma coisa muito simples, vocês vão ter dúvidas, porque cozinhar, eu comecei a cozinhar como vocês vão cozinhar, de ver, só que com o mesmo problema que vocês vão ter, que é eu vejo cozinhar, há momentos que eu não percebo e nunca consigo acabar as receitas. Portanto, estamos aqui com calma, com paciência e acho que vamos viver todos um momento muito engraçado, nesta fase em que temos que estar em casa e que muitas vezes nos é difícil de ter mais ideias e isto tudo, pronto, é que é complicado para todos, acho que poderá ser uma forma engraçada de vocês terem mais ideias para cozinhar, terem formas de cozinhar e nunca se esqueçam. A vida é feita de momentos e gozem este.